Oi gente, olá divinos e divinas, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo nesse segmento do canal, não sei se vocês perceberam, mas nesse 2017 eu estou tentando dar outros segmentos ao canal, sem sair do meu foco, lógico que é a resenha, que é o que eu gosto de fazer, foi o que me trouxe até aqui, mas com o decorrer do tempo eu venho percebendo que eu tenho muitas seguidoras, acho que a grande maioria do meu canal, são pessoas simples, são donas de casa como eu, que fazem compras, que limpam casa, que tem problemas como todo mundo e também porque eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, gente, é um dos vídeos que eu mais gosto de assistir, então eu venho fazendo bastante vídeo de bate-papo e agora eu quero entrar com vocês também, eu quero que vocês me acompanhem também nessa um pouquinho, né, da minha vida pessoal, do que eu faço, do que eu compro, do que eu deixo de comprar pra minha casa, como eu cuido da minha casa, então 2017 vai ter um pouquinho disso no canal também, tá, porque eu sei que vocês gostam, vocês são donas, a maioria de vocês são donas de casa como eu, né, pessoas simples como eu, povão como eu, né, e é isso aí, eu vou começar mostrando pra vocês, gente, as comprinhas que eu fiz no mercado ontem, na verdade foi ontem, tá, mas ontem a gente tava numa correria muito grande aqui resolvendo algumas coisas, não deu pra fazer, tá, essa compra que eu fiz aqui, ela, na verdade eu faço duas compras por mês, né, porque a gente usa aqui, vale alimentação pra fazer compra, e meu marido recebe dois vale alimentação, um no começo do mês e um no meio do mês, né, então a gente faz duas compras, essas compras aqui são mais até, é mais até o dia 20, aí dia 20 quando vem o outro vale alimentação, a gente compra o restante até o dia 5 de novo, até o pagamento de novo, tá, e ontem eu comprei uma caixa de leite, italac, essa é aquela caixa de leite que você tem que cortar o bico, sabe, eu não gosto muito não, gente, eu prefiro aquelas que tem a tampinha aqui, mil vezes, mas só tinha essa, então dessa vai tu mesmo, que tá um absurdo o leite, tava quase 3 reais, só uma caixinha de leite, um absurdo, né gente, comprei esse arroz aqui Camil, o arroz que eu sempre uso em casa é o parbolizado, eu amo esse arroz já há muitos anos, às vezes eu compro arroz branco, mas é difícil, né, a maioria das vezes eu compro o parbolizado mesmo, tá, compramos duas latas de óleo, que também tá um absurdo de cara, esse daqui foi R$3,99, eu lembro que eu já cheguei a pagar R$1,99, R$1,80 e pouco numa garrafa de óleo, agora tá pagando quase R$4,00, isso é um absurdo, mas enfim, compramos açúcar, olha, eu comprei só duas porque eu uso muito pouco, gente, normalmente quando chega dia 20 eu ainda tenho uma fechada, então eu compro outra só pra reserva mesmo. Açúcar também, comprei dois açúcares dessa marca mais baratinha, mas que também é muito boa, a caravelas, eu gosto bastante dessa marca, comprei um vinagre pra salada, pra salada eu prefiro limão, né, mas eu gosto sempre de ter o vinagre em casa. Comprei miojo, né, da Panko, que a Gabi gosta, então de vez em quando ela pede, eu faço pra ela. Feijão rosalito, que é o meu preferido, né, eu acho que de todas as marcas de feijão, ou eu gosto do feijão do Mercado Dia, né, mas como eu não fiz compra lá ontem, eu fiz num outro mercado, então lá não tinha, então eu trouxe o rosalito, que é um dos meus preferidos. Fiz naguinha da Panko, né, que essa daqui eu compro mais porque a Gabi leva de lanche pra escola. Comprei uma farinha de trigo, né, pra fritar peixe ou pra fazer um bolo, alguma coisa assim. Comprei sazon, eu coloquei só esse daqui, mas eu comprei dois, o outro eu já coloquei pra usar. Suco, né, da Panko também. Ah, Panko tá com tudo aqui hoje, hein? Né, e assim, eu não compro muito suco não, gente, assim, eu não sou muito fã de suco não, mas a criançada gosta, né. Isso aqui, depois eu trouxe, isso aqui são os frios, deixa eu pra lá. Comprei manteiga Qualy, né, essa Qualy Q-Mix aqui, ela tava de 10 reais e aqui vem um quilo, né, é um quilo de manteiga, né. É a embalagem econômica, 10 reais. Comprei a minha, o meu biscoito preferido nesse fit, né, baixa caloria, baixo em gorduras saturadas, eu gosto bastante, comprei desse daqui, o integral, e esse aqui, que também é uma delícia, que é o multissereais, que eu já abri pra comer ontem. Bolachinha recheada pra Gabi, que ela adora. Sabonete Dove, que é o meu preferido, né, paguei 2,39, mas... Aqui na perfumaria, em frente de casa, tá 1,69, ou seja, paguei mais caro, mas tudo bem. Pasta de dente, comprei a Colgate Tripla, eu ia falar tipa, tripla, ela é a tripla ação. Comprei a pastinha da Gabi, que é a Tandy, que ela gosta, tá. Na área de limpeza, comprei água sanitária, que eu uso muita água sanitária, tudo que eu vou fazer eu uso água sanitária. Comprei a Suprema, que é muito boa, é um preço bom, né, que tem 2 litros e ela custou R$3,59, um preço bom, e ela é maravilhosa, é muito boa ela. Comprei duas caixas de sabão em pó, sendo que eu já abri, porque eu botei roupa pra bater. Comprei uma de 500, que é a Tixen IP, que eu gosto bastante. E comprei essa daqui da Homo, puro cuidado, que eu amo esse sabão em pó, gente, amo. Todos da Homo eu gosto, mas esse aqui, ele deixa um cheirinho tão maravilhoso na roupa, super recomendo, gente, quem ainda não usou, pode usar que é muito bom. Só é mais carinho, né, é bem mais carinho que os outros. A caixa de 1kg dele tá R$8,49, ele é bem mais caro, mas ele deixa um cheirinho na roupa maravilhoso. Comprei detergente IP, que é o que eu mais gosto. Comprei esse multiuso aqui também da IP, porque eu amei o cheiro dele, né, vou estar experimentando, eu nunca usei. Comprei um lustramóveis, um sabão em pedra, que eu gosto de colocar na pia, e comprei esse produto aqui, o Diabo Verde, pra limpar meu forno, que tá só pela misericórdia de Deus. Eu preciso catar o meu forno e isso aqui pra mim é muito bom, só tem que tomar cuidado, que tem que usar luvas, que ele, acho que é a base de soda cáustica, se não me engano. Então você tem que ter bastante cuidado pra manusear isso daqui, não pode manusear sem luva, sem proteção, porque ele é muito forte, mas isso aqui dá uma limpeza em forno, em grelha de fogão, que é maravilhoso, gente, super recomendo. Na parte mais fria, eu comprei brócoli, né, pra minha returação alimentar, brócoli chinês, né, da China, esse daqui, mas eu gosto tanto desse como do outro também. Comprei vagem, né, comprei só um pouquinho, porque tá 10 reais o quilo da vagem, e eu amo vagem. Comprei tomatinho cereja, nunca havia comprado tomatinho assim cereja, eu falei, ah, eu vou comprar assim, pequenininho, já fiz hoje pra almoçar, super adorei. Comprei um chuchu, só pra, pra completar o que eu já tinha aí, né, porque na verdade esse, esses legumes eu comprei só mais pra completar o que eu já tinha, que eu ainda tenho coisa lá dentro. Comprei abóbora cabotiã, né, que eu gosto de fazer refogada com, com cenoura, com chuchu, fazer aquela lambança, eu adoro. Faço com, é, com óleo de coco, muito bom. Peppino, né, e beterraba, só duas beterrabas, só pra completar o que eu já tinha aí, tá. Na parte fria eu comprei da None, da NET, que a Gabi adora, né, ao leite. Esse daqui, esse daqui foi em outro lugar, num mercado que o meu marido compra, que ele compra mais barato. Comprei da NET Flam, Flam, é Flam, né, que a Gabi também adora, veio quatro, ela já já, ela comeu um, eu comi outro. Comprei Activia, que eu gosto bastante do Activia, pra, às vezes eu acordo, eu não gosto muito de comer de manhã, gente, então, às vezes, aí eu tomo um Activia, ou às vezes no meio da tarde, quando eu tô na correria, preciso comer alguma coisa, eu tomo um Activia, eu tomo uma bolachinha, muito bom. E o da Noninho, que a Gabi gosta, né, também meu marido comprou num outro supermercado, que é mais barato, lá perto de onde ele trabalha, né. Isso daqui é o básico do básico, gente, é mais pra os próximos 15 dias, né, até dia 20 vir o outro ticket, aí a gente compra a outra remessa, até o próximo pagamento, né. Nada de... Às vezes quando a gente quer comer alguma coisa supérflua, alguma coisa que não tá aqui, assim, mais supérflua, a gente compra no decorrer do mês. Mas no básico mesmo, a compra que eu faço, é mais o básico mesmo, vocês podem ver que é bem o basicão, né. Assim, eu não faço compra estapafúrdias, desperdício, né, nada de... é só o básico mesmo do mês, tá bom? É isso aí, eu vou ficando por aqui, divinos e divinas, espero que vocês tenham gostado, né, se gostou já sabe, dá um joinha, dá um like pra me ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, se não é inscrito no canal, se inscreva, que vem muita novidade por aí em 2017, posso garantir pra vocês, divina beleza expandindo horizontes, né, vamos sair um pouco do... do meio de cabelo, vamos expandir pra outros horizontes e vocês vão junto comigo, lógico, né. E é isso aí, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, fui! Tchau, fui!